Bom, agora a gente vai ver aqui o raio-x do Davi do dia de hoje, dia 5, tá? Vamos ver então o que ele falou nesse raio-x. Teve uma galera também no raio-x que estava falando do Davi, utilizou o raio-x para falar do Davi. Mas aqui é o raio-x do Davi mesmo, tá? Então a gente vai ver esse momento aqui. Já vai deixando aquele seu joinha, se inscreva no canal, é muito importante a participação de vocês aqui. É isso que faz a gente encontrar novas pessoas aqui no YouTube, ok? Então já deixa o joinha, se inscreva no canal que ajuda muito. Bora ver então o raio-x que ele faz. Ah, não, eu falo isso aí, a esperança não teve mais de interessante, porque eu estou vendo aqui no perfil do Davi no Twitter, né? Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou aqui vendo no perfil do Twitter do Davi, mas não teve mais nada de interessante o que ele fala depois, é outra coisa. E logo já se encerra o raio-x também, porque o raio-x sempre é curtinho, tá? É bem curtinho mesmo, eles têm um tempo ali para gravar rapidão e grave já era. Mas esse então foi o raio-x do Davi, né? Ele falando ali que é muito determinado, que teve a confiança, teve a garra que é muito importante. Eu falei para vocês, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo que ele iria atender o Big Fone pela determinação dele. Aí depois que ele atendeu o Big Fone, esse vídeo deu até um bump, assim, porque eu falei que eu já tinha gravado esse vídeo antes, e as pessoas foram lá procurar esse vídeo para ver se era isso mesmo e viram o que foi, né? E eu ainda citei os motivos, porque eu cravei, eu falei, o Davi vai atender o Big Fone. Não é tipo assim, eu acho que ele vai atender. Eu falei, o Davi vai atender o Big Fone. Por quê? Ele estava muito focado em atender o Big Fone. E sabe, sentindo que de fato iria tocar, porque o Big Fone não toca tantas vezes na temporada. E foi lá e tocou, e já tinha tocado uma vez. Então, ninguém esperava que fosse tocar de novo tão rápido. E ele estava lá o tempo todo ficando lá, acampando lá do lado do Big Fone. Surreal. A gente segue acompanhando.